A vinda da Secretária Nacional do Patrimônio da União, Paula Maria Mota Lara, à Santa Catarina, faz parte do roteiro de visitas da Secretária a 27 superintendências da União para levantar informações sobre a realidade de cada Estado quanto à ocupação dessas áreas. No encontro com agricultores, pescadores e representantes de movimentos sociais, foi debatida a necessidade da regulamentação fundiária dos terrenos da União e das áreas para o manejo da pesca e maricultura. No levantamento feito pela Superintendência Estadual da Secretaria, em 16 municípios catarinenses, entre eles Florianópolis, Joinville e Laguna, cerca de 9 mil famílias vivem em áreas da União. Esses encontros e esse GT é para a gente também formular a política, não é um grupo de trabalho para a execução, é também para a formulação da própria política e a própria atuação da Secretaria. Então, junto com os movimentos, são escolhidos os terrenos, são discutidos se tem uma vocação para habitação, se não tem, nos casos onde já está ocupado, se vale a pena fazer a regularização ou se a gente vai fazer um empreendimento novo no Minha Casa Minha Vida, junto com o município. É nesse sentido o trabalho dos GTs, dos grupos de trabalho. João de Oliveira Gão é líder comunitário da região da Ponta do Leal, em Florianópolis, e é um dos catarinenses que está na expectativa para conseguir a titularidade da área onde vive, uma luta de sete anos dele, juntamente com a comunidade. Hoje, 98 famílias vivem naquela região, instalada em Florianópolis, em 1963. Nosso trabalho vai ser feito através de entidades e não pelo município. O município vai entrar com uma contrapartida talvez de 10, 15 mil reais, porque o terreno não é do município, é do federado, e o projeto também não é do município, é da cooperativa, até a parte assistencial também a gente já vai contratar junto com o dinheiro que vai vir do programa de entidades. Seguindo esse fluxo da situação, ele foi parar na mão do procurador Norton, que está na mão do juiz, para que se faça transferência da titularidade do município para a União, que se faça esse desmembramento, amembramento, para que a comunidade possa fazer a construção. Então, depois de tantas lutas, está bem adiantado o trabalho ali na comunidade da Ponta do Leal. Obrigado.